Bom dia, gente! Tala é crime, agora! Eu nem conto pra vocês quem me ligou. Vander Clayson. A cobra é, né? Mas ele não foi o A, mas... Ai, gente! Aí eu fiquei pensando, agora... Ele falou, tá precisando, aliás. Ele falou, fala, Rafa! Aí ele falou, você nem sabe o que aconteceu. Ele falou meio assim. Aí eu falei, fala! Aí ele falou, nem vou falar. Eu falei, fala! Gente, sabe o que aconteceu? Castilho não vem a cavalo. Nesse caso veio de Fusca, meu amor. Um Fusca azul celeste atropelou Vander Clayson. Que agora tá no SUS. De taquera. Agora tem que eu leve um streaming cracker pra ele, alguma coisa. Mas eu falei, e eu? Liga propriamente, meu amor. Um 157. Vós é ordinário esse, gente. Eu odeio Vander Clayson. Eu também. Sei lá, o tempo. Eu falei, tem que ficar com você. Ai, as vezes fica muito que filho... Que tanto que eu tava... Que tanto que eu tava esperando... Sabe, gente, eu só posso ir desse lado, porque a muda é recente. E tem aquele ditado também, né gente, que quem acorda cedo, faz o dia inteiro com o dia, né gente, que quem acorda cedo, né gente, que quem acorda, né gente, que quem acorda é a gente, que quem acorda, né gente, que quem acorda, né gente, que quem acorda, né gente, Ai, 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 ai. Seu Natão aí, o cara cantou, Natão aí, gente, que é um sonho tão lindo, sonhei que era com a Bete 157, gente, tava numa festa, conheci um boco esquerdo, é a cara daquele mocinho ali, mas o outro era viado, mas ele tá gostoso, ai, vou ver, Cleisson, quando será, gente? Agora eu tenho que voltar pra minha realidade, realidade, teatro, trabalhar fazendo uma retardada, ai, que saco essa fria, tá vendo? Quem sabe eu consigo, gente, dinheiro correto da minha bunda, vou para hoje, tchau, gente!